Ao meu lado tenho um dos apoios desta emissão e também deste festival, a Margarida Martins, que é da empresa LAS. Olá Margarida, muito boa tarde. Fale-nos um pouco da história desta grande empresa que patrocina este evento. Olá, boa tarde Tiago. Portanto, a LAS Transportes existe há 17 anos. É o resultado da parceria de dois acionistas de duas das maiores empresas de transportes em Portugal, a Lamarão e a Solanha. Nós já estamos presentes em 10 países e contamos com mais de 2.500 equipamentos que nos permitem dar resposta às necessidades de diferentes setores. E que tipo de serviços oferece a LAS? Muita gente conhece a LAS já há muitos anos, mas muitos conhecem que tipo de serviço é que tem para oferecer. Certo, nós dispomos de um conjunto abrangente de serviços e soluções de transporte, nomeadamente os transportes convencionais e especiais, a gestão de engenharia de projetos, heavy lift, multimodal e logística. Atuamos em diversos setores, como o setor das energias renováveis, para o setor da metalúrgica e metal ou mecânica, o setor ferroviário, transportamos todo o tipo de maquinaria, portanto, também trabalhamos para a indústria da construção civil, transportamos mobile homes, barques, costumamos dizer que não existem mercadorias impossíveis para a LAS transportar. Portanto, a LAS transporta tudo. Exatamente. Ou praticamente tudo. E como é que os clientes podem chegar até aos serviços que a LAS tem para oferecer? Portanto, podem contactar-nos de diversas maneiras, através do e-mail comercial arroba laso.pt, ligar para os escritórios ou então ir ao nosso site laso.pt. E a LAS marca aqui, mais uma vez, presença neste grande evento, na Feispa Malveira. Para a empresa LAS, porquê é que é tão importante apoiar este tipo de eventos? Faz parte da missão da LAS, a responsabilidade social e o apoio a diversas causas. Portanto, a LAS apoia logisticamente entidades desfavorecidas, patrocina diversas causas desportivas e apoia eventos desta natureza. E para além disso, apoiar a Feispa Malveira é, de certa forma, um apoio e uma festa diferente, porque faz parte da nossa região. Foi aqui que a LAS iniciou e é aqui que se encontra sediada até aos dias de hoje. Portanto, estão a jogar em casa? Sim, é verdade. Portanto, quem quiser contactar a LAS, o que é que tem que fazer? Comercial.com.pt Muito obrigado, Margarida. Obrigado também à LAS por nos apoiar também nesta emissão, tanto como aqui na Feispa Malveira.